A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos subir então Ok Ok CIDADE NO BRASIL De perto é ainda mais impressionante Estamos prestes a ficar mais perto CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Peço desculpa Peço desculpa Anda Anda, por aqui Certeza que é seguro? Estás sempre a perguntar isso Vamos poupar tempo e assumir que nunca é seguro CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Já agora isto não é mesmo nada seguro Eu vi Achas que consegues voltar cá pra cima? CIDADE NO BRASIL Continua Europeint Anda, eurojout Deixa-te estar, não preciso Aceita a minha ajuda Para cima Foi só porque pediste por favor Na verdade não pedi Não tinhas dito que Ganesha era uma menina de organização? Ele não se importa de colocar alguns no teu caminho se achar que te ajuda Foi por isso que o Beisal não escolheram para ler ele? Ele também é o senhor da boa fortuna Rezas em nome dele para seres próspero e teres sucesso Percebi-me? Isso é, é Fiz Esta é a única maneira de atravessar-me Yup Estás a divertir-te? Podes querer Incrível Uau Divertido, não é? Isto foi a cena mais louca que já fiz No bom ou no mau sentido? Já te digo Já te digo Uau Uau Já Consegui Estás a ir muito bem, camarada? Obrigada Vou ficar melhor quando chegarmos à coroa É estranho, ainda não tenho visto o assado Bate na bandeira Ele anda por aí Duvido que o veremos aqui em cima Porquê? Ele não tem tomados para subir até aqui Háhá Háha Háhá . Tchau. Acho que vi um sítio onde nos podemos baloiçar até à coroa. Só mais um bocadinho. Aperta-la! Obrigada. Desbaixa-te a subir. Estou a escorregar. Valeu a pena? Impressionante. Sim. E agora? Como é que saímos daqui? Ok. Com calma. A sério. Certeza que nunca mais voltas aqui. Não pode. E agora? Vem cá, padre. Seixas aqui! Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Parece ser mais estável aqui em cima Não há goiros Aqui está a nossa entrada, graças ao exército persa Uau, muito bem Os persas deviam ter um trabuco Trabuco? Não podes dizer catapulta como uma pessoa normal? Um trabuco é uma espécie de catapulta Aguenta com projetos mais pesados como este E atira-os a distâncias mais longas Certo, aprendeste isso no teu treino militar? Procurei na Wikipédia Como uma pessoa normal Vamos? Vamos, depois de ti Incrível São os nossos velhos amigos Para Shurama e Ganesh Amigos? Parece que estão a lutar Quando os deuses hindus não estão a lutar contra demónios Estão a lutar entre eles Bem, não é muito justo Ganesh tem que estar armado Bem, os vistos não eram hostil dele Ganesh tem que estar aqui no mundo Bola Ganesh tem que estar aqui no mundo Bola 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 Parece que sim. Barricaram a porta. Não lhes serviu de muito. Não deviam estar à espera que os persas entrassem por cima? Era de esperar que após duas invasões estivessem preparados para tudo. Ou nunca imaginaram que podiam ser derrotados? Vamos lá. Tem de haver uma forma de sair desta câmara. Por aqui. Mesmo atrás de ti. Ai, olha. Armamentos. Tinhas razão, Neiva. Tenho os meus momentos. Isto é tudo persa? Parece ser uma mistura de persa com o Isala. A primeira linha de defesa. Agora estamos a chegar a algum lado? Ei! Mais uma daquelas portas. Vamos lá ver. Ah, bicho! Parece que funciona. Mais luz sabe sempre bem. Isto parece ser uma cripta. As criptas e os funerais não são uma coisa hindu. Geralmente preferem cremar. É uma cerimónia linda. Antishti. É sanscrito para o último sacrifício. Sacrifício? A ideia é que o nosso corpo é apenas um veículo emprestado e estás a devolvê-lo para que outros possam usá-lo. É uma perspetiva bonita. Demasiado tarde para estes desgraçados. Ei! Aqui em cima! Mas que raio! Porra! Foi aqui. O confronto final. Não foi suficiente para salvar o Império. É... A derrota deles é a nossa vitória. Cá está a nossa entrada. Cá está a nossa entrada. Aí pode se passar para salvar a nossa vitória. Ou até... ou até? Ohssa. Poder sugarcmesi. Nadine, podes ajudar-me com este jovem? Claro! Anda lá, velho amigo. Isso é. As divertida. Ui! Ah! 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 Com licença Desculpa Devemos estar perto Mais perto do que estes tipos, espero